Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um vídeo Rapidex, aqueles práticos pra você olhar e falar Podia ter feito isso? Não é, Dona Mari? Podia sim! O negócio é o seguinte, você tem aquela sua calça preferida, você tem aquela peça que você ama Mas você gostaria de usar ela de dia, de noite, em qualquer momento, no trabalho, na ocasião Separei aqui quatro looks, dois de dia, dois de noite, pra você se inspirar e arrasar O meu look foi o quê? A calça jeans fera Por quê? Porque eu voltei a usar calça jeans, gente, depois do parto voltou a entrar a calça jeans dentro de mim Então eu separei looks pro dia e looks pra noite com a calça jeans flare Vamos dar uma olhada Bom, aqui a ideia é muito simples, tá? Como a minha calça jeans flare, ela já alonga, ela já é um pouquinho mais sofisticada Tem os botões na frente, tem uma coisa meio retrô até que tá bem na moda, né? Então eu tenho de dia duas opções O que que eu quis? Trazer em uma, o look meio monocromático Então eu tô com uma blusa azul, com a calça azul também que já alonga a super silhueta E coloquei um coletão amarelo Aqui eu quis fazer um boom de cores, entendeu? Então o colete amarelo, ele traz vida pro look E ele deixa um pouquinho mais espojado Se você quer uma coisa mais curta, pode ser uma jaqueta de couro Pode ser uma jaqueta, um colete, um blazer, enfim, um pouquinho mais curto Eu quis esse bem alongado porque eu gosto de maxi, vocês sabem disso E ajuda a alongar a silhueta também A segunda opção é uma t-shirt, aquela basicona Mas aqui eu trouxe uma coisa bem anos 70, tá? Essa t-shirt eu até brinquei aqui, né? Que parece que eu tava saindo do The 70 Shows, do seriado Assim, tá, 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 entendeu? Que eu acho tão country, olha ali Mas a camiseta, a tecnologia de decret, é tudo mais divertida, mais fun E aí a bolsa é colorida também Então eu fiz essa brincadeira da bolsa com o look Pra ele ficar uma cara mais de dia, mais despojado e meio bacana Pra saídinha Tanto à noite quanto uma saídinha de dia também Mas essa aqui tá um pouquinho mais arrumada Mesmo sendo calça jeans, eu consigo dar esse toque, esse look sofisticado Então eu optei primeiro por uma blusa de seda Tem camadas, tem babado, tem um decote mais profundo A blusa já trouxe essa cara mais de saída um pouquinho mais sofisticada E aí a bolsa arrematou Então aqui o acessório foi crucial pra mudar a cara do meu look É uma bolsa dourada, ela é metalizada Ela pode ser só clutch também Ela traz esse ar mais sofisticado pro look inteiro E o salto também eu troquei de uma plataforma E coloquei um salto com metalizado Aqui pra noite eu já tô com uma blusa de renda A renda ela traz esse ar tanto mais romântico Quanto um pouquinho mais sensual e feminino Mostrando a pele pro fundo Que é muito legal pra você trazer esse ar um pouquinho mais sofisticado Pra um momento Um jantar, uma balada Ou até uma saída um pouquinho mais arrumada que você precisa A bolsa, eu trouxe uma bolsa de crochê vermelha Porque aqui eu quis trazer cor na bolsa Fiz a vida, já que eu estava toda monocromática De dia eu optei por um amarelo, um coletão De noite eu optei por uma bolsa Então o que eu quero mostrar pra vocês Vocês viram que o princípio dos looks Às vezes a base, a inspiração pode ser mais ou menos a mesma Então eu quis fazer looks monocromáticos de dia e de noite E dar uma pitada de cor Em um eu coloquei uma coisa mais casual Que é um coletão mais casual O outro eu coloquei a bolsa clutch Que fica mais chique Então os acessórios ou o que você coordena Podem mudar completamente o look com a mesma calça jeans Olha aqui ó Os quatro looks com a mesma calça jeans Gente, espero que tenha inspirado vocês Pega aquela tua peça no guarda-roupa E experimenta com várias coisas diferentes Pra você ver como dá pra otimizar E usar de diversas maneiras Uma peça única no teu guarda-roupa Eu tenho certeza Não esquece de se inscrever De se inscrever Me confundir toda e ter uma mão no todo Entendeu? Não esquece de se inscrever no canal E inscrever aqui embaixo Que vocês querem ver também Porque é sempre muito, muito, muito bom Fiquem com Deus Um grande beijo e até a próxima dica E até a próxima dica